Hoje eu abordei um tema, na realidade foi uma indignação da minha parte que eu tive conhecimento de um caso que aconteceu no hospital municipal um verdadeiro descaso com a saúde do nosso município onde uma criança já tinha procurado Barra do Garças mas porém não obteve êxito na procura de um recurso melhor para um atendimento e no entanto procurou o nosso município onde foi constatado lá que já estava num quadro grave e necessitava de uma UTI para deslocar onde foi conseguido uma vaga em Tangará da Serra no entanto, essa criança necessitava de uma UTI móvel teve que deslocar até Rondonópolis de uma ambulância normal isso é inadmissível nunca aconteceu isso no nosso município, não tenho conhecimento quero até parabenizar o prefeito quando o hospital esteve à frente profissionais da saúde do nosso município nunca deixou-se isso acontecer e no primeiro mês dessa gestão dessa nova empresa que está fazendo a gestão da saúde do nosso município já vem acontecendo e não vamos deixar isso acontecer a saúde que é referência no estado virá um descaso eu quero aqui destacar que estou aqui à disposição de todos sou um vereador para representar não dependo de política estou aqui para mostrar o que é melhor para o nosso município e buscar onde tiver que buscar isso aí e a pessoa que acontecer e for destratada nesse hospital vamos correr atrás se for possível vamos tirar essa empresa vamos correr conversar com o prefeito para resolver a situação não admitimos isso aí estou indignado um pouco até exaltado por essa questão porque eu represento o meu povo